A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando de dois projetos do Poder Executivo encaminhados ao Legislativo Carioca. As propostas foram discutidas durante duas reuniões na sala da Presidência da Casa que contaram com a presença de representantes da Prefeitura. A primeira reunião aconteceu com o presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz Amorim dos Santos. Ele falou sobre o projeto de lei que autoriza a suspensão de vinculação de receitas relativas às multas por infração à legislação do trânsito no exercício de 2021. O projeto de lei visa desobrigar a que esses 5% sejam aplicados em educação para o trânsito pelo fato de ter sido inviável se fazer isso. Não teria como fazer um gasto consciente e adequado com as escolas só tendo retornado agora no final do ano. Voltando-se à normalidade, é um projeto que visa a desvinculação somente nesse ano, voltando ao normal ano que vem com 5% aplicado. A segunda reunião aconteceu de forma híbrida. Contou com a presença de vereadores e de representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda. Eles analisaram o projeto de decreto legislativo de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo com o Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento, nos termos do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Rio Sustentável, com a garantia da União. O projeto autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externa junto ao Banco Internacional até o valor de 140 milhões de dólares, o que representa cerca de 702 milhões de reais. Os recursos serão aplicados em ações voltadas à promoção do equilíbrio fiscal do município. Durante a reunião, os parlamentares pediram para acompanhar todo o processo da operação de crédito e ressaltaram a preocupação com a questão da variação cambial. A dívida mais pesada era com o BNDES, ela já foi grande parte paga, então hoje está se mudando, a gente está com um perfil de quase metade dele internacional. Tem uma vantagem dos juros serem extremamente mais baixos do perfil, se pegar dinheiro fora do país do que aqui, e tem realmente o risco cambial. O presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, fez um balanço das reuniões. A gente teve a oportunidade de ter a presença da Secretaria Municipal de Transporte, pelo presidente da Sete Rio, para discutir o projeto que está na pauta no dia de hoje sobre a desvinculação dos recursos que eram destinados a fazer propaganda educacional do trânsito, que não pôde ter sido gasto pela pandemia. E a Câmara, inclusive, está fazendo uma adaptação, como sempre faz, uma emenda, dizendo que parte desse gasto tem que ser investido em infraestrutura ao redor das escolas públicas. Muito importante isso. E discutindo hoje num projeto que está na pauta também, que solicita a autorização do poder nosso, legislativo, de empréstimo junto ao BIRD. E muito importante esse diálogo, essa discussão, ainda mais na nossa questão da saúde financeira, a questão tributária. Então está sendo um grande ganho para a Câmara Municipal. E, obviamente, o reflexo é de fazer o melhor para a cidade, melhor para a população do Rio de Janeiro, aprovar os melhores projetos, como esses dois projetos estão na pauta no dia de hoje.